Olha que fofura! Boneca menina bebê, rebore muito linda com diversos acessórios cabelo longo. Curte e compartilhe esse vídeo. Bebê tipo rebore menina loira cabelo longo. Acompanha uma linda mochila. Seus olhinhos são azuis e cabelinhos loiros exatamente como nas fotos, possibilitando fazer vários penteados em sua princesa. Deixei o link pra você efetuar a sua compra na descrição desse vídeo. Bora lá? Olha que princesa! Corpinho de tecido de ótima qualidade. Membros de vinil siliconado. Cílios realistas. Aproximadamente 50 centímetros. Peso, aproximadamente 800 gramas. A bebê tipo rebore segue com os seguintes itens. 01 bebê tipo rebore. 01 mochilinha de ótima qualidade. 01 roupinha linda conforme a foto. 01 boina. 01 carteirinha de vacinação. 01 certidão de nascimento. 01 uma chupeta magnética. 01 uma identidade. 01 uma escova decorada. 01 uma mamadeira com leite falso. 01 um manual de cuidados. 01 um pente decorado. 02 duas fraldas descartáveis. Incrível essa neném! Aproveite! Espero que tenha gostado. Curte e compartilhe com quem precisa dessa santa dica. Beijinho!